Bom, a Bontegra fez dois gols rapidinho, depois eu achei que ia passar aqui. A Bontegra fez dois gols rapidinho, depois eu achei que ia passar aqui. Muito rápido, ia ser o gol mais rápido do campeonato. De 45 minutos, ficou com o Internacional. Quanto deu, quanto tempo? 50 segundos. É que teve um minuto de silêncio. O que foi? O que foi que foi? O que foi? O que foi? Obrigado. 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 Vamos lá, Igor! 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 Vamos, Igor! Vamos lá, 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 Igor! Começa! Vamos lá, Igor! 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 Obrigado. 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 t Obrigado. 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 Joga o cu! Que tapa está! Vamos, Lentão! O rabo! O rabo! Vamos, Lentão! Vai lá! Vai lá, Lentão! Agora azul! Vamos! 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 Ei! Ei! Obrigado. Mais um é isso aí. Mais um é isso. 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 Obrigado. 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 Você viu. Eu cobro dos outros clubes. Eu só vivo para vender para quem quiser. Só vou vender para os próximos aniversários da Uraíra. Faltam 3 minutinhos para acabar. Rondas a Faltam 3 minutinhos para acabar. Murta Dina na Fã. Faltam 3 minutinhos. Eles não querem fazer um vinhalvalo. Ponte 8 a 0, acertado. Acertado em perfis do Zoom. É para a mazaneta, não é? Ah, sim? Não, foi 2 a 0 e 8 a 0. Não, foi 2 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 a 0.